Os ministérios e prédios oficiais da Inglaterra ficaram com as bandeiras a meio mastro nesta segunda-feira para homenagear a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Afastada da vida pública há uma década, a dama de ferro morreu aos 87 anos em consequência de um derrame cerebral. A rainha Elizabeth II lamentou a notícia. O primeiro-ministro, David Cameron, afirmou que o Reino Unido perdeu uma grande dirigente. O prefeito de Londres, Boris Johnson, escreveu no Twitter que a memória da chamada baronesa Thatcher vai viver por muito tempo. O presidente americano, Barack Obama, lembrou o apoio dela ao país na Guerra Fria, declarou que os Estados Unidos perderam uma verdadeira amiga e o mundo uma defensora da liberdade. Opinião compartilhada com o chefe de governo espanhol. Seu compromisso inquebrável com a liberdade, a democracia e o Estado de Direito, além de sua firme determinação reformista, representam um legado valiosíssimo para os atuais dirigentes europeus, que, a exemplo de Margaret Thatcher, nos anos 80, enfrentam desafios complexos, que exigem grandes doses de ambição e coragem. A chanceler alemã Angela Merkel classificou Margaret Thatcher como uma líder extraordinária. A Assembleia Legislativa das Malvinas elogiou a determinação da ex-premia britânica na ofensiva de 82 contra a Argentina e expressou eterno agradecimento. Primeira e até agora única mulher chefe de governo da Grã-Bretanha ocupou o posto em Downing Street entre 1979 e 1990. Defensora implacável do conservadorismo político e do liberalismo econômico, sofria de demência por conta da idade desde 2001, revelou a filha Carol em 2008. Dona de uma personalidade forte e apontada por críticos como intransigente, Thatcher vai ser velada na Catedral de St. Paul, mas não terá um funeral de Estado.